Mais uma partida entre Arline e Petroni, Petroni e Arlindo, estão combinando aqui o valor da partida, hein? Joginho de R$10,00, joguei R$10,00 pra começar, hein? Pra começar R$10,00, hein? Alguém! Petroni vai sair! Não sei o que sabe o que é. Não, Arlindo vai sair! Beleza, Pura, é o fim do São Lu que nós faz agora, na segunda, quando você vai usar a sandália do pé, a calção do Brasil, que a partir de agora, campeonato valendo R$10,00. 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 Tudo isso que você vai estar aqui com o Loco, valendo essa partida normal. Beleza, Pura? Vai começar, começar o jogo, hein? Começar o jogo, ó. É só o somzinho, né? Para mim, vale, né? Não, sem som, porque é bom para... É bom para... Para narrar? Para narrar? Para a televisão. Melhor para assistir a televisão, assistir a partida sem... Sem música. Depois de tanta luz... Arlindo, está que mata a bola, hein? Arlindo, está que mata a bola, hein? Arlindo, está que mata a bola, né? Pensa não, hein? Pensa demais. É ao vivo! Canal... Canal Sinuque do Recanto. Arlindo, segura a bola, hein? Pois... O Petrônio não está morrendo, não, hein? O Petrônio, ao vivo. Canal 99, 1,9 barra, Recanto FM. Olha a bola que não matou. Aí tu pega, né? Desce o meu recanto. Hum? Desce o carro, porque eu acho que eu falo aqui. Ah, ok. Desce. Aqui é o arquiteto do Pato Petrônio. 206 do Recanto da Zema. Recanto da Zema, o meu lugar que você vai morar. Bateu na terra, meus lindos. Fecha o café, eu estou tomando café, hein? Olha aí, viu? Olha aí, viu? Aprenda o atento demais, né? Olha aí, viu? O jogo continua. Dois malandres, né? Dois que é bom que experiente, hein? Tirou a bola, lindo? Jogo, porque você tem que pra lá. Sinuca, vem pra lá. É que você vai deixar o tesão de gato fazendo jogo, né? Olha aí, Marcos. Calma, calma, calma. Calma, tá aqui, não? Vou demorar pra ficar depois depois. Seja o que eu venho já não. Se eu for da seleção. Depois de tanta luz. É, olha, a gente vai trocar uma bola na época. Eu vou ver o que eu tô toda aberta, hein? Toda aberta. Tá aberta. Tá bom, hein? Olha o que eu falei. Ele não despeja a bola, hein? Tá aberto. Aí, a partida tá aberta, hein? Aí, ô, seu pé. Aí saem todos os vasos, moleque. Pera, mande, mandando a bola, pera, pera. Olha, vou ficar fechando a minha partida, hein? Reagiu a partida. Essa aí reajuda a partida, hein? Se empolgou demais. Se empolgou demais. Que certo. É, mas deve ter um pouco, hein? É, viu? Vai partir pra aqui, duas. É, amigo. E aí, ô, Petrônio, tem sorte desse nuque, hein? Tá boa. Mas o nuque de bobo. É, mas o nuque de bobo, né? Ô, ali no amor do jogo. É, mas o alho. Arrumou a bola. É, também arrumou a bola. É, é malandro. Agora, não é o juco do carnito. Arrumar também, matar. É, não se deu bem, carnito. Se defender. É, não se deu bem, carnito. É, não se deu bem. É, também vai pro jogo. Colar a bola. Vamos ver quem vai fazer. Colar a bola. Vamos ver quem vai ficar. Algui. Algui pra todo o Brasil. Canal Silvio Gui do Recanto, hein? É. Curta aí e compartilhe nosso canal. E o juco tá aberto, hein? Jogo muito, muito bom. Jogo muito, muito bom. Tá gelado. Petrônio errou a bola. Fácil, Petrônio. E foi, Petrônio. Lindo também errou. Ele queria matar a bola nessa bola. Ele pegou a bola, mas errou. E o juro continua. Ao vivo. Calma, Petrônio. Mas ele também errou. Colou a bola, hein? Vai, Petrônio. Vai, quer lá, sabe? Vai. Ah, lindo. Você perdeu. Entregou o jogo. Não, tá lindo. Entregou o jogo. Vai, Petrônio. É um jogo difícil. Não, tá um problema. O jogo quer o seguinte. É com sentido, né? Você tem que marcar o jogo setinho pra dar tudo setinho. Por isso que eu ganhei o jogo nessa partida. E espero ganhar mais. O que é que fala? O que é que fala? O que é que fala? O que é muito bom? Fiquei só com uma bola, né? Mas vamos pra próxima. Exatamente. O jogo é de novo. Vamos pra próxima partida. Vamos aí.